Estão acionando Camila Rodrigues ao vivo no Balanço Geral. A Camila está acompanhando o caso de uma briga de bar que acabou numa tentativa de homicídio. Isso aconteceu na região central de Goiânia. Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares. Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Essa tentativa de homicídio aconteceu, como você disse, dentro de um bar que fica na rua 68, esquina com a rua 51, no centro da cidade, a poucos metros de distância onde a gente está aqui. O que a polícia militar tem de informações é de que dois homens começaram a brigar. Um, então, desferiu algumas facadas nessa vítima que tem 28 anos. Foram duas facadas, uma perto do ombro e outra perto da barriga. Essa pessoa foi socorrida, foi levada pro UGOL e já foi, inclusive, liberada. A gente está aqui com o capitão Daniel, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Por quê, Aloares? Depois que a vítima recebeu esses dois golpes, ela foi pra casa. E lá, os familiares estranharam toda a situação e resolveram levar essa pessoa pro primeiro batalhão dos bombeiros, que era ali pertinho da casa dessa vítima. Foi então que os bombeiros levaram essa vítima pro UGOL e aí a polícia começou a caçada por esse homem, pelo autor dessas facadas. E vocês acabaram encontrando esse homem com a arma do crime? Boa tarde pra você. Isso. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, telespectadores. A polícia militar, durante a abordagem policial de rotina, recebeu a informação do seu celular funcional e do celular, e também, além do celular, informações do centro de operações, de que havia acontecido essa briga, essa rixa que resultou em lesões corporais, perfuração por faca ao indivíduo, né? E, diante dessas informações aí, perceber que, durante a abordagem, o indivíduo, ele portava uma... de ontem pra hoje. E, diante desse fato aí, logrou êxito na prisão do autor dessa situação aí. Ele relatou o que teria motivado a fazer tudo isso, né? A tentar matar esse outro rapaz dentro do bar? O que foi repassado, que foi uma briga por motivo torpe. Uma briga ali dentro do bar mesmo. Agora, esse homem tá onde? Ele foi preso? Onde é que ele tá? O senhor sabe por qual crime ele pode responder? Ele foi conduzido à central de flagrantes, né? Pra providências lá, por parte do delegado da polícia, né? Que, possivelmente, aí, ele vai ser autuado por lesão corporal dolosa. Agradeço muito pela sua participação e informações aqui pra gente. Oloares, esse homem, esse rapaz, né, de 28 anos, foi levado pro gol, como eu disse, pelo próprio corpo de bombeiro, já que a família encaminhou ele, né, até o primeiro batalhão, e ele já foi liberado. Agora, a gente aguarda também a liberação lá da central de flagrantes, porque, por enquanto, o autor do crime ainda está lá, inclusive, com a equipe de policiais militares que realizou essa abordagem a esse autor, que tem 25 anos e já uma extensa ficha criminal. Volto com você. Mais um caso de jovem, né, Camila? É exemplo do que a Michele trouxe lá da delegacia de homicídios, de três pessoas que teriam matado um morador de rua em Campinas. Mais um caso que a gente vê jovens com extensa ficha criminal, infelizmente, praticando crimes nas ruas de Goiânia. Obrigado, viu, Camila? Obrigado, aí, pela informação. Obrigado, Camila? Obrigado, Camila? Obrigado, Camila? Obrigado, Camila? Obrigado, Camila? Então...